Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar a M2 Helio e a BMW M3 GTS. Hoje a loja tem essa Mercedes aqui, eu pegaria. A área de Drift tem que ser um RX-7 classe A. Vamos lá, vamos fazer aqui, tem que fazer 260 mil pontos, né? Eu vou compartilhar a tunagem desse RX-7 aqui, vou aumentar um pouquinho a aceleração dele, hein? Ó, tô de terceira, é só jogar pra lá e pra cá. Tá com suspensão de rally, tá com pneu de rally. Tem que fazer 260, né? Ainda bem que esse lugar aqui é grande, que dá pra gente fazer de boa esse ponto, ó. Acelera tudo aqui, ó. Joga pra lá, joga pra cá, é só ficar jogando pra lá e pra cá, não tem segredo não. Se tiver muito rápido, freia, né? Pra não ficar muito rápido. Ó, meio acelerador. Vai controlando no acelerador, tá? Pode soltar ele, apertar devagar, ó. Tem segredo não, pai, ó. Ó. Solta um pouco o acelerador, toquezinho, ó. Só nos toques e no acelerador, ó. E olha que eu sou ruim demais disso aqui. 230, 40. Bora, bora. É 260, né? Ó. Meio acelerador aqui, ó. Na hora que chega na reta, acelera tudo, pai, ó. Aqui já foi 280, já posso ir embora aqui, ó. Precisa fazer o resto não, vambora. Não pode sair se não falha, tá? A tunagem dele tá compartilhada. Área de drift. É o mesmo carro. Peraí, peraí. Tá funcionando não. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer aqui. Aqui é 130, né? Mesmo esquema, ó. Dá uma desacelerada se tiver rápido demais. Que tá de boa. Essa curva aqui vai ser difícil, ó. Freio de mão. Vai, vai. Uh, cagada. 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 Dei sorte. Se você tiver com... O pessoal fala que carro de drift, né? É bom desativar a embreagem. Porque se você tiver com a embreagem ativada, você tem que apertar o freio de mão e a embreagem ao mesmo tempo. Senão o carro apaga. Essa curva aqui não foi boa não, né? Vamos lá. Falta... Tá chegando... Pronto. Ela é 130, né? Aí daqui eu vou embora. Não quero nem saber. Eu sou ruim no drift mesmo. Vou passar vergonha porque... Esse carro é lindo, né, velho? Esse aerofólio ficou legal com esse carro. Tá compartilhado. Última área de drift. 140 mil, hein? Vamos lá, ó. Vamos lá. Motor mesgue. Mesgue não. Mesgue eu acho que é da Porsche, né? Não, é mesgue o motor da RX-7. Deixa eu ver. Eu acho que é mesgue, né? Não, não. Não é mesgue, não. Mesgue é... Eu acho que é da... Tem um motor da Porsche que não sei se é mesgue. Eu sei que é um rotor o motor aqui desse carro. Aqui é com 130? Ih, rapaz, ferrou. Ferrou. Pera aí, gente. Eu acho que aqui é 130, né? Aí foi, ó. 135. Aí, pronto. Beleza, beleza. Corrida de rali. Classe C. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhado esse mini aqui. Rapaz, foi top demais, moço. Ontem, gente, de madrugada, nós fazendo a live aqui, o platino do Forza apareceu e o desenvolvedor. Eles são do Forza, né? Perguntei, Muka, você ganhou o Forza? Eu não. Fiz aquela cara de cachorro sem dom. Aí, eles mandaram o código pra mim da versão mais top do jogo. Jogou um código no chat e o Breno ganhou. Ah, Breno. E o Breno ganhou a versão mais top. Os caras são bravos. E eu recebi a mensagem do pessoal da gringa ainda. Recebi a mensagem do pessoal da gringa. Perguntando se eu quero testar o jogo. Antes do lançamento. Eu falei, eu quero. Só que, tipo assim, eu ganhei o Forza do desenvolvedor. Aí, agora, eu não sei se eles vão me dar, né? Porque eu acho que eles iam me dar um código do jogo aberto, né? Só que eu já tenho no jogo. Não, se eu ganhar o código, eu vou sortear. Eu vou sortear o jogo. Eu vou querer sortear o jogo. Eu vou pedir lá na Global também um jogo pra gente sortear no dia do lançamento. Dia 5. Nossa, velho. Eu tenho que aumentar a aceleração desse carro. Ou então colocar uma transmissão de corrida aqui. Ainda bem que eu não compartilhei ele ainda. Menino, dei sorte ontem. O Breno deu sorte também. Porque os meninos já estavam... Os meninos já estavam com o aplicativo do Xbox aberto aí. Só pra pegar o código. Bora, bora, menino. Caraca, menino. Acelera. Esse carro é bonito, hein? Esse carro é bonito. Agora ele embalou. Só que eu vou colocar uma transmissão de corrida aqui pra ele... Acelerar mais. Acelera, vai. Acelera. Vou tirar a suspensão de rali dele. Agora foi, ó. Gostei desse carro. Bonito. Bonito, Bili. Quando suja, fica lindo, né? Tomara que o Furza melhore a experiência online no futuro. Pra gente dar uma revezada, né? Pô. Quase que eu perco o cheque ali. Eu ia botar um anti-lag nesse carro aqui, mas não deu, não. E esse aerofólio aqui que vai nos acompanhar aí... Nós vamos fazer uma baixa assinada, viu? O Cris Exac tá achando que ele vai ficar em paz. Não vai, não, Cris. Nós vamos fazer uma baixa assinada aí pra você colocar mais opções de aerofólio pra nós. Cris Exac mandou dar o Furza pra mim, pra mim ficar de boa. Só que eu não vou ficar de boa não, Cris. Ai, ai. Ei, rapaz. Eu acho que os desenvolvedores vão aparecer aqui no dia do lançamento, viu? Vão aparecer aqui. Eles vão jogar uns códigos aí no chat, que nem fez o do Horizon 5. Vê se fizer isso aí. Esse cara é gente boa, hein? Eles vão colocar o código aí de novo. Pra galera. O carro parece que limpou, né? O carro tá limpo. Parece que ele passa na linha de chegada, ele fica limpo. Depois ele começa a sujar de novo. É doido, bicho. Bora. Eu quero tomar um cafezinho. Eu já acordei cedo demais, velho. Acordei sete e meia da manhã, pô. Eu fui dormir eram as três. Aí eu peguei, deitei e vai dormir. Eu acho que é a minha janela, mano. Minha janela tem uns buraquinhos. Aí quando a luz entra, né? A gente acorda. Não tem jeito, não. Trocar essa janela. Vou trocar a janela e vou fazer o possível. Juntar dinheiro pra colocar o ar-condicionado aqui dentro desse quarto. Vai ficar top. Vai dar até pra chamar a morena pra testar o ar-condicionado. Corrida de rua. Ah, classe A Marathon. Vamos entrar aqui em Marathon. Ó, tá compartilhado o DB11 e o Gran Turismo 2010, Maserati. Tem a BMW M8 também. Talvez eu vou poder jogar o motor esporte antes do lançamento. Mas não pode mostrar, não. Pode não. Não pode falar nada. Não pode falar nada. Ainda bem que esse povo não sabe quem é eu. Ou então ele sabe. Ah, aquele cara lá só vai falar bem. Dá o jogo pra ele. Bora lá. Esse jogo é bonito, né, velho? Rapaz, pra que que eu vou mexer com o Dekru? Tem esse jogo aqui. Só que aqui tinha que melhorar. Ah, eu acho que o Forza deveria colocar mais corridas aí. Tinha que ter mais corridas. Vamos fazer um abaixo-assinado lá e soltar lá no grupo pra eles adicionarem mais corridas? Vixe Maria. Aí, aí. Não, é... Não, o pessoal veio aí falar do Dekru, né? Essa pista aqui é grande, hein? Essa pista aqui é uns oito minutos. Aí não, Forza. Aí nós vamos ter que ir, né? Aí vamos ter que deixar o evento inteiro. Mais peças. É, mais peças pro exterior do carro, né? Que nesse carro aqui tá com esse aerofólio dele aqui. Ele tá com o aerofólio da BMW aqui. E não é ajustável. Deveria ser ajustável esse aerofólio. Acho que o Forza deveria dar atenção a isso também. Não sei por quê, cara. Mas deveria ser ajustável. Tem uns aerofólio que não dá nem pra ver direito. E não são ajustáveis. E são ajustáveis, né? Cadê, velho? Toda vez eu confundo essa curva aqui. Bora, bora, bora. Essa BMW aqui é fácil de achar ela no leilão, né? Essa aqui não é um carro raro, não. Mini Dia 5 já tá chegando, hein? Vai ser quinta-feira, né? Falta uma semana, né? Pra jogar o motor esporte eu vou dar um jeito de sortear uma aqui. Vou dar um jeito de sortear uma aqui. Eita, lasqueira. Ai, ai. Eu tô doido pra testar esse jogo, velho. Queria ver como é que vai ser, como é que é. Doido pra testar. Nem dormi direito. Eu acho que é por causa desse jogo aí, hein? Vamos lá, vamos lá. Nossa, que bom. Esse jogo aqui é bonito demais. E o... Rapaz, eu não fiz o react do... De uma gameplay que saiu aí do test drive. Eu vou fazer depois. Fazer depois. Não sei por que eles ficam soltando essas gameplays com o jogo na versão alpha, velho. O jogo nem tá na versão final. Esse cara fica soltando gameplay. Esse test drive promete, né? Eu acredito que vai ser um bom jogo. Esse jogo eu tô... Eu tô com boas expectativas. É que é isso, Lucas Zeká. Que história é essa? Ah! O jogo da sedução do Bruno lá? Rapaz, se fosse dublado eu jogava. O jogo é legendado. Eu tenho a raiva de jogo legendado. Decru tá legendado, né? Acho que é porque tem muita... O Decru, ele tem umas cutscenes da hora, né? Tem umas participação lá de... De alguns famosos, né? Que nem a Donut Media. Aí eu acho que o pessoal não... Não quer que dubla a voz deles, não. Quer que deixe a voz original deles. O Forza tem isso, né? Os dois eventos da Donut Media aqui é... Não foi dublado, não. Não foi dublado. Pô, mas que pista grande, hein? Nossa, eu entrei aqui sem querer. Bora. Essa pista aqui deveria ter no modo online, ó. Pista da hora essa aqui. Agora a gente já tá na metade já do evento. Já passou quatro minutos. Metade do evento. Tinha que ser um classe S1 pra essa corrida aqui. Pelo menos esse carro é rápido, né? Consegue chegar nos 300. É rápido e bonito, né? Bonito. Decru... É... É... Não tem... É... Não tem... O 2 é legendado. Não, é dublado, né? O Decru 2 é dublado. Eu gosto do Decru 2. Eu gostei. O carro tá limitando aqui, ó. É porque eu não fiz ele pra correr aqui, né? Carro classe A 290 já tá bom demais. Não cai essa corrida aqui no online. O Horizon 4 cai, né? É... Maratão. Horizon 4 cai Maratão. Cai é... Colossus, né? É... O pessoal do Forza aqui, pelo amor de Deus, velho. E os carros lá viram muito mais do que aqui. Uh... Se eu vou testar a DLC do Cyberpunk? Ah, eu acho que eu ganhei o Cyberpunk é a versão normal. Vai ser de graça essa DLC aí. Quase que eu perco o cheque, velho. Tava jogando o Forza 4. Ah... A gente pode jogar um dia, né? Tirar um dia aí e ver quem tem o Horizon 4. Né? Toda vez que eu abro uma live de Horizon 4, aparece dois ou três no máximo. Aí se desse pra juntar... É... Lotar uma sala, seria top. Hoje nós vamos testar essa BMW M2 aí, né? O que vocês acham? Eu acho que ela... Que ela vai ser um carro normal. No máximo normal, eu acho. Eu acho que não vai ser um carrapelão, não. Bora, bora, bora. Maratona. Mano, só essa maratona aqui. A metade do vídeo é essa maratona aqui. Ei, Forza. Pelo menos é só uma, né? Pelo menos é só uma corrida. Se fosse essa unha, ia ser uns... Uns sete minutos, eu acho. Sete minutos, nós íamos concluir isso aqui. Menino, eu... Se eu tivesse ganhado o... Tem um pessoal aí que ganhou o Decru... E ganhou um dinheirinho pra jogar, pô. Podia ter feito uma graça pra mim também, ó. Pra gente encontrar o que tem de bom no game. Ó, aqui, ó. Entra aqui e vai aqui, ó. Essa curva aqui eu peguei... Ganhou. Opa, e aí? Beleza? É CEP? CEP? Bora. Estamos terminando aqui a corrida 95%. Bora. Rapaz, minha equipista é grande. 95% agora, meu Deus. Quanto tempo vai ser? Vai ser uns 9 minutos de corrida. Será que eu coloco a corrida inteira ou eu corto ela? Porque... Nossa senhora. Olha lá, 9 minutos, ó. Olha a caça ao tesouro. Vá para o oeste do local do Festival de Baja. E olhe para o litoral. E encontre o Circuito de Proezas. Mano, a localização está bem aqui, ó. Bem nesse local. Aí é só subir lá, ó. É só subir lá que você vai chegar no bagulho. No bagulho. Ah, Maria. Se cair é F, hein, aqui, ó. Cadê? Aqui. Aê! Parabéns aí, ó. Pronto. Só isso, só isso. Desafio de Foto. Fotografa qualquer audioavante nos jardins da casa do jogador. É esse lugar aqui, gente. Hotel Castilo. É só tirar foto do audioavante. A gente tem que bater em 20 frascos de laboratório. Ó, vai para o modo online e vai para o modo solo, tá? Entrou no modo solo, bate no negócio. Aí você aperta retroceder. Aí você bate nele de novo e aperta retroceder. Faz isso aqui até aparecer a mensagem de concluído. Bora para a corrida online. Mano, tá compartilhado HSV. Esse aqui é tração traseira. Esse Ford Mustang também é tração traseira. Esse Monaro é tração nas quatro rodas. Fácil de controlar. Esse Challenge é tração nas quatro rodas. Esse Cadillac é tração nas quatro rodas. Fácil de controlar. Eu vou de Mustang Boss, que é tração traseira. Vamos lá, vamos ver se vai dar bom aqui, né? Controle de largada ativado. Sai daí, sai daí, Mustang. Vai, vira logo aí. Vira aí, vira, rapaz! Oxi! Gente, esse aqui é o terceiro. Terceira marcha já vai embora, velho. Pode pisar, ó. Obrigado, obrigado pelo Prime aí, meu querido. Obrigado. É o Johnny. Obrigadão, Johnny. Ah, é. Que isso? Meu Deus do céu. O bicho tá bravo com o Antwitch. Rapaz, esse carrinho aqui é bom. Esse carrinho aqui é bom. É só o toquezinho acelerador, velho. Precisa nem acelerar muito, ó. Se só dá um toquezinho na curva, solta tudo. Só de segunda marcha dando um toquezinho já é vantagem absurda, ó. Precisa nem ficar acelerando demais, ó. Segunda marcha. Tanto que o carro é apelão. Esse aqui é o carro do John Wilker. Obrigadão, viu Johnny? Solta o acelerador, ó. É do Willker. Keanu Reeves. Keanu Reeves. É o Neo do Matrix. Keanu Reeves. Você pode jogar a terceira, né? Que fica mais fácil ainda. Terceira marcha, ó. Easy, 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 easy. Easy, 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 easy. Vamos embora, vamos embora. Ó, easy, easy. Se tiver saindo de traseira, solta o acelerador. Eu acho que se ligar o controle de tração com esse carro aqui, fica de boa ainda. Fica de boa ainda pra ganhar. Bora, bora. Esse evento aqui é importante, porque ele dá 10 pontos, né? Esse evento aqui dá 10 pontos. Bora. Esse aqui foi de boa. Aqui foi de boa. Bora fazer o Forza Tom. Obtenha em pilote um Ford Super Dirty F450. Ó o bicho aí. Esse carro é um caminhão. Tirar uma foto dele agora, hein? É só tirar a foto do bicho. Ganhar uma habilidade de demolição. Vamos tentar a habilidade de demolição aqui, velho. Vamos ter esses painéis solares. Em alta velocidade, vamos ver se vai dar certo. Ó, deu certo, ué. Deu certo. É bola de destruição. Vença uma corrida de cross country. Mano, vamos fazer essa corrida de cross aqui, que é bem pequenininha. Se você entrar nesse evento, você pode criar um projeto com apenas uma volta, tá? Com o carro selecionado. Colocar aqui, ó. Classe A. Cadê configuração? Vou colocar nível turista. E uma volta apenas. Só entrar no evento e pegar o carro. Bora lá, ó. Configurei apenas pra uma volta. Tá com pneuzão de rally, né? Ele não tá com pneu de off-road, não. Acho que com pneu off-road seria melhor. Mas pelo menos, ó... Pra fazer esse evento aqui, tá bom. Tá ruim, né? Não é evento online. Coloca no nível turista. Apenas uma volta. Pelo menos tem um evento pequeno, né? De corrida de cross. Um evento rápido. Esse carro aqui eu ia fazer pra classe S1. Mas acho que ia ficar muita potência e pouca manobra. Pronto. Só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Que carro grandão, velho. Moço. Esse carro aqui é um monstro. Terminamos o Forza Atom. E terminamos o evento sazonal. Terminamos o tapão. E aí E aí Tchau.